Um homicídio ocorreu em Nossa Senhora do Socorro, nessa escalada desenfreada da violência em Sergipe. Matéria no ar, agora. Nós estamos aqui no conjunto Albano Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro, onde foi registrado mais um homicídio. Um jovem de apenas 18 anos foi barbaramente assassinado aqui por volta de uma hora da tarde. Ele veio do interior para almoçar com a mãe aqui nessa rua, na rua 128, número 2. Se dirigiu a uma mercearia aqui nas proximidades do local onde a mãe reside, aquela mercearia, e veio caminhando. Ao chegar aqui na rua 128, já próximo à sua residência, ele foi surpreendido por um homem não identificado, que estava armado e fez dois disparos que culminou com a morte desse jovem de 18 anos. Se ele correu, correu para pedir socorro à mãe, entrou ainda em casa, mas infelizmente veio a óbito aqui na casa da mãe. A mãe, assustada, não sabe na verdade o que foi que realmente aconteceu. Ela apenas disse que o jovem tinha 18 anos e tinha uma antiga rixa há cerca de 3 meses com o provável suspeito dos disparos. Já tem muito tempo que ele teve essa discussão com esse rapaz, aí a gente se mudou daqui, a gente não está morando aqui. A gente se mudou daqui, né? A gente viajando para o interior, foi morar lá, e a gente estava fazendo a pergunta dos meus filhos. Aí quando a gente chegou aqui hoje, ele estava prestando serviço. Aí eu liguei para ele, vem, meu filho, almoçar com as mães. Aí ele veio, almoçou, brincou, tudo. Olha, Gilmar, o jovem de 18 anos, o João Paulo Santos, ele que foi alvejado com dois tiros, foi socorrido aqui para o Hospital Regional do Município de Nossa Senhora de Socorro, mas não resistiu e veio a óbito. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, informou Nivaldo Cândido, porque aqui a gente mostra a realidade, narrando os fatos com a verdade. Gilmar.